Alô pessoal, aqui é o Klebson Cunha, produtor do vídeo aqui do Ceará da Selva, né? Estamos aqui, né? Fazendo essa filmagem aqui, eu e o meu amigo aqui, Ceará da Selva aqui, ó. Ele vai já fazer um detectorismo. Ceará, chega aqui! Ele vai já fazer um detectorismo lá na Vila Pedra, lá ó. Vai lá na Vila Pedra, ele vai fazer um detectorismo lá de metal, lá pra vocês, mostrar aí pra vocês aí no canal, viu? Lá é um lugar muito simples. Fique ligado, não esqueça de mandar o like lá pra nós, inscrever, apertar o sininho lá, pra ajudar o canal. Dá uma força aí, galera! Muito obrigado aí! Ceará da Selva! Ceará da Selva! Olha aí, pessoal, a gente está avançando aqui o Rio de Cunha aí. Vamos lá do outro lado, lá nas pedreiras. Olha aí, galera lá, tomando aquele banho aí, ó. Olha o copo! Olha aí, tem o copo, pessoal! Vai aparecer! Bora, Badinho! Bora, Badinho! Olha lá, pessoal, o boto! Só a costa dele, né? Não é botinho não, o botão, né? Ah, rapaz, tu viu lá o tamanho da criatura? Epa, rapaz! Pior que ele fica brincando aqui, né? É, ele dá bem, mas ele... É! Quando? Tempo aí, mano, na vó! Ah! Aí a botinha ficava passeando, aí aonde ela estava na vó, ela estava lá. Pera! Aí nós não conseguimos mostrar que estava no... Estava aí no... Não é que faz, ó! Olha aí, pessoal! A gente chegando aqui... Agora a gente vai conversar lá com o dono aqui do local para ver se ele permite que a gente faça a nossa filmagem também, né? Porque também aqui é propriedade. Não, só gritar, pessoal! Eu tô lá na vó! Eu tô lá na vó! Rolando, meu irmão! Tudo certo! Legal! Aí eu me deixo nós, o canoeiro aí... Aí! Acabou de deixar nós aqui, ó! Daqui a pouco nós temos que chegar... É, só gritar, né, meu irmão? É, você! Valeu! Bora lá! Tá aí, meu irmão! Alô, meus amigos internautas! Com vocês, mais uma vez aqui, ó! O Serra da Selva aqui, na Vila Pedra aqui... Aqui no município aqui de Iritruia. A gente vai... Até aquelas pedras lá, ó! Vou mostrar pra vocês, a gente vai fazer um detectorismo lá, né? Porque aqui, pessoal, dizem, né? Dizem! Aqui, às meia-noite, dizem que... Tem um... Uma lenda aí, o negócio do... Um galo aí que canta aí... Dizem que ela tem um encante! Mas a gente vai lá e vê se a gente... É, é... Tem que desvenda esse mistério aí dessas pedras, né? Então, vamos lá! Uma pedra, né? E aí E aí Tchau.